Isso aqui, a gente já pegou o caso, o cara pegou um pedido de 500 reais, errou 1 real na precificação por camiseta, ele tomou um prejuízo de 500 reais, num pacote. E aí o cara olha pra 80 reais e fala, 80 reais é caro, mas caro, depende do seu ponto de vista. Então, mas esse cara que tá achando caro, hoje é cliente pro Silcaí? Ainda não, porque ele não tem consciência do negócio dele. E pelo fato de ele não ter negócio, não ter consciência pro negócio dele, ele vem e fala assim, eu quero pagar 30 reais no Silcaí, você quer? Não quero, não é porque eu não quero, porque não vale, não é isso. É porque você não tá preparado pra aquilo que eu ofereço. E tá tudo certo, você vai ganhar consciência com o seu negócio mais cedo ou mais tarde, você vai aprender, na dor ou não, e aí você vai se preparar pra isso. Quando você olha pro mercado, pra você que tem uma estamparia, é a mesma coisa. Você não precisa ir pro mercado, você precisa ir pros seus números, pra sua operação, e dentro da sua operação dizer assim, pra eu rodar, como é que eu faço? Só pra você entender.